Eu farei uma lista de coisas estranhas aqui, que eu tenho certeza que você já fez alguma dessas coisas aqui. Pelo menos uma vez na vida você já fez isso. Eu duvido se você nunca fez uma coisa dessa. Por exemplo, mijar na pia. Você homem, eu tenho certeza que você já fez isso. Pelo menos quando eu era criança. Eu mesmo, o meu apelido quando eu era criança era Patrick Mija Pia. Era só entrar num banheiro que eu vi aquela pia, menino. Na altura certinha, eu só, ó, só abri o zip aqui, ó, botar o Melko Zedek pra fora. Só a cabeçóia, ela dispara em mente. E abri as portas da cachoeira, era... Já furava a cerâmica. E outra, era mijando e arrumando o cabelo ao mesmo tempo. Era só aqui, ó, botava pra fora, ó, jogava lá na pia. Pegava de volta, ó, balançava e guardava de volta. E guardava, bota. É nojento, mas a maioria dos homens já fizeram isso. E a maioria das mulheres também, nesse momento, estão pensando, nossa, que nóis, cruzes, mijar na pia, vai tipo as ondas do mar, nojento. Mas eu sei muito bem que você, mulher, aí, quando vocês estão lá tomando banho e dá vontade de mijar, vocês brincam de tiro ao alvo no ralo do chuveiro, tá? Eu sei, ó, vou dar aquela velha envergada aqui, ó, que é pra mirar no ralo certo e larga tudo só. E por obséquio, eu diria até que vocês são um pouco pior do que os homens, porque quando vocês não acertam lá a direção certa do negócio, vocês se mijam toda. Porque pega... Porque pega nos lábios, escorre pela perna aqui, aí fica aquele chão todo amarelado e vocês sambando por cima do mijo tomando banho. O pé vira tipo um rodo, tentando arrastar o mijo pra dentro do ralo, é assim. Tive que dar uma pausa aqui pra tomar um banho gelado, pra ver se esse calor melhora, porque tá calor demais, pelo amor de... Acho que estou na menor pausa. Outra coisa, a pessoa que nunca bateu o dedinho do pé na quina de algum objeto, que dê dois mortais pra trás e atira a primeira pedra. A única pessoa que eu conheço que nunca lascou o dedo do pé na quina de algum objeto foi Juniel, um amigo meu. Mas Juniel é cotó, então nem conta, cotó, não tem perna, é café com leite. Eu vi esses dias até um cadeirante, ele foi fazer uma manobra aqui, ó, pra subir no passeio, ó, girou rápido demais, meteu, lascou o dedinho no paralelopípeto. E a dor de bater o dedinho é a quarta pior dor do mundo, porque a terceira dor é a dor de tomar uma pancada nos óbitos, no saco. A segunda pior dor é você ter parto natural, que a mulher disse que dói para uma... Eu nunca tive parto natural, então não sei como é que é. E a pior dor de todas é você escutar Marília Medonça depois de ter tomado o chifre. Depois de, ó, ter botado gás em sua cabeça. Essa arranca sua alma, assim, dentro pra fora. Às vezes a pessoa precisa nem ter tomado o chifre, a pessoa pode estar de boa aqui, ó, good vibe, mas escuta Marília Medonça, parece que cai uma avalanche de sofrência, dor e depressão nas costas dela. Essa dor aí não pergunta nem seu nome, já chega logo lhe espancando. Terceira coisa que todo mundo já fez. Limpar o bumbum, os glúteos com rolo do papel higiênico, não papel, rolo. Depois de bater aquela obrada nevosa, depois de parir aquele bebezinho alienígena, que você olha pro lado e você só vê lá o rolo do papel higiênico com quatro fiapas de papel enganchado. O jeito é limpar com rolo mesmo, mas você pega aquele papelão duro e passa uma vez, aí tá sujo ainda, você dobra, passa outra vez, aí tá sujo de novo. Com o maior cuidado pra não sujar a mão, você dobra de novo, passa outra vez. E nisso as pregas do Pompeu vão-se embora, que esfregando um negócio duro desse aqui, não tem prega que aguente. E no fim das contas sua bunda continua suja e com mais pedaço de papelão que as carnes da Friboi. Quarta coisa, oxe, quarta coisa que todo mundo já fez. Nós em voz e tos já fizeram. Você tá deitado de boa, pão, usando o celular e o celular, pão, escorrega em sua cara. É na cara ou no peito? E quando pega de chapa mesmo no peito, chega a faltar. Quando o cara tiver parada cardíaca, joga o celular nos peitos dele que ele acorda na hora. O coração volta com a força, puff, puff, puff. Eu tenho um primo que foi bem assim, o celular caiu na cara dele uns 5 anos atrás. Tá em coma até hoje. Essa de agora eu tenho certeza absoluta que ou você já fez com alguém, ou alguém já fez com você, ou você já viu alguém fazendo. Que é aquele momento que você tá na linha com alguém conversando no telefone e seu amigo fica do lado gemendo e tão falando besteira, que é pra você ficar com vergonha da pessoa que tá na linha. Aí você tá aqui, né? Oi pai, tudo bom? E seu amigo de lá gemendo. Ai Patrick, ai! Tu, tá tudo bem. Tá tudo bem aqui, pai, tá? Ai, não para não. Pois é, pai, tá... Meu pai aqui, mamãe. Tá tudo... Mamãe, como é que tá mamãe? Mamãe tá bem aí? Isso, Tchucco! Tá boa também, né? Que beleza, pai. Caramba, que é meu pai aqui. Tá boa, que belezura, papai. Ai! 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 Com os amigos desses, você nem precisa de inimigo. Pra que inimigo? Pra que com os amigão desses? É o famoso dois em um, que não é amigo nem inimigo. É aminigo. E comida? Vocês já comeram alguma comida que caiu no chão? Que tem aquele negócio, né? Aquela regrinha que diz que se a comida cair, você pega antes dos três segundos, a bactéria não sobe na comida. Não pega a bactéria. Como se a bactéria soubesse contar. Olha, rapaz, caiu um pão ali, peraí. Um, dois, três. Bora, rapaziada. Agora pode subir. Quando eu vejo alguém comendo comida que caiu no chão, eu reclamo com a pessoa. Eu falo, aí, rapaz, vai convencer. Olha, rapaz, isso aí faz mal, rapaz. Vai pegar a leptospirosa aí, negócio da bactéria, negócio aí, rapaz. Olha, tu vai pegar a bactéria, meu negócio, o cotovelo cair, rapaz. Olha, tu vai ver. Cuidado aí, meu negócio. A uriã vai ficar pôrde. Menino, toma cuidado. Mas eu confesso que eu já comi comida que caiu no chão. Ia depender do local que caiu. Eu nem penso duas vezes. Eu já pego aqui ligeiro aí e como mesmo. Olha, o cão sujudo eu limpou. Ia depender da comida também, né? Se cair um alface no chão. Ai, meu filho, eu nem tinha um. Pode cair no chão mais limpo do mundo. Brilhante. O chão reflete nossa cara de tão limpo que tá. Mas eu falo, não, vou comer não. Caiu no chão, vou comer nada. Isso aí faz mal, rapaz. Oxe, me respeite. Sou nem um mendigo. Agora, se for um sorvete, um bolo de chocolate, uma coisa gostosa. Menino, adorei. Não, não pode despedir essa comida, não. Olha, as criancinhas da África tão passando uma fome. Você vai? Só porque caiu no chão? Olha aí, um chãozinho de terra. Deixo só porque tem um cocô de cachorro do lado que você não vai comer? Me dê que eu como. Venha, adorei. Temperadinho. Hum, que tempero gostoso. E a oitava coisa, ou é nono, não lembro. Coisa que todo mundo já fez é botar música pra tocar enquanto arruma a casa. E essa faz diferença. Vamos fazer a diferença, rapaz. Tudo com música é mais legal. Eu arrumando a casa sem música. Ah, é que eu sei. Agora eu arrumando a casa com música. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e também clica aqui pra assistir o meu último vídeo. Vai lá, clica aí. E aí, vai lá.